Música Olá galera, beleza? Amor Nisbock entrando pra vocês mais um vídeo Bom galera, essa vez que vocês estão no canal É um jogo de celular Chamado, ó aqui ó Tá pedindo o like Antes de eu terminar o vídeo Tá pedindo o like Chamado Color Switch Isso é um jogo ótimo pra quem dá o tônico Aqui ó Você só pode passar na qual que tiver a boleia A boleia tá rosa Eu só posso passar na rosa Por isso que eu perdi, ó a boleia tá azul Tá azul, tá azul, tá azul Passa no azul Tá na rosa Opa Não Opa, peraí, peraí A, 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 a Mensagem no zap não E, a, 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 a RAM Beleza Azul, 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 azul Ui, ui, ui Ai, ai Mano, eu ia ser mito, véi Ah, é, véi Não é rostinho nos dois É, rage Ah, tudo bem chatinho Eu sei que eu sou muito bom Aí é chatinho E pra quem é muito bom é chato Não Mano, que pouco frio, joelho Oh, oh, na hora de saber, na hora de saber 3, 2, 3 e... Vai, Pokéball Não dá Galera, vou dar um cortezinho rapidinho Que eu preciso de um negócio Tchau, falou Voltei, galera Uma menina bateu ali na porta Aí, né, véi É, não tô brincando Ela vai brincar, era um menino Brincar não, né, véi A gente ia gravar Só que aí na hora que a gente ia começar a gravar A câmera distância A câmera 옛날 aí prou pra abrir É, 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 é... Ah... Eu não acredito nisso. Olha o cimento, olha o cimento. Não, não dá. Olha o cimento, olha o cimento. Olha lá. Hum, que canegui, canegui. Olha o cimento, olha o cimento. Olha o cimento, olha o cimento. E aí, galera, eu não aguento mais, né? E aí, galera, eu não aguento mais, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Beijo, falou e fui!